Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, vamos lá para mais uma gameplay que é com Bardo no arão Vamos ver que desgraça vai dar isso aqui Vamos ver Vamos ver que legal que está Ok, caiu, caiu com quem? Não mesmo, Zair Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai rolar aqui Vamos ver 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 Bateria é muito chato nesse modo Muito Vamos ver 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 Consegui entrar ali agora sem luz. Tem alguém ali. Isso. Perde todas as vidas aí. Perde todas as vidas aí. Ixi, esqueci da poção. Apesar que eu tenho... Eu tenho W. E aí... E aí... E aí... E aí... A troca está quase morrendo. E aí... E aí... Temos 3 kills. E lá não tem nenhuma. E aí... E aí... E aí... Quase, 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 quase morri. Temos 4 kills. E aí... E aí... Lá não tem... Nenhuma ainda. 6 agora. Quando eu vou estar testando... E aí... 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 Vai ser, vai ser Vamos lá. Falei que eu ia fazer scout, é o único jeito de conter. Vamos lá. Essa entrada minha foi linda. Isso foi muito lindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O time está bem sincronizado. Essa partida aqui acho que já é nossa. Vamos lá. Nossa cara, triplo. Vai ser lutada muito chato, cara. Nossa. Cadê a bota? Bota, 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 bota. Bota. Bota, 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 bota. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fácil. Essa foi fácil. 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 Foi bem facinho. Fácil. 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 Fácil.